Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou Rogério, agora são quase 23 horas, faltam as 5 para as 23, já está bem tarde, estou ficando com sono e já já vou dormir. Mas antes eu tinha que fazer esse vídeo para vocês, porque eu prometi que ia mostrar no site do ColaboraConcursos o resultado com relação ao processo seletivo de auxiliar técnico de educação. E assim, com relação a isso, teve a tarde inteira, mesmo assim, aconteceu tudo aquilo que a gente já estava prevendo. Não deu para entregar todos os resultados, uma DE ou outra que conseguiu entregar, e a maioria acabou entregando só dos cargos de professor, de auxiliar técnico de educação. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, claro que pode acontecer muita coisa, mas eu acho difícil, passando das 11 horas, duas diretorias de ensino apenas que entregaram os resultados, Campo Limpo e Butantan. Claro que eu vou continuar acompanhando durante o dia de amanhã e se der, vai atualizando, a gente vai atualizando aí, tá certo? E por que tem pouco resultado? É a questão da defasagem de funcionários. Você tem poucos funcionários, eu acredito que o déficit nas diretorias regionais de ensino é parecido com o que acontece na escola. Tem lá meia dúzia de funcionários para dar conta de um processo seletivo gigantesco. Em duas DREs, apenas eu contei ali pelo menos 10 mil inscrições. Eu acredito que no total, só de ATF foram 70 mil inscrições, juntando com o professor. Então imagina o número aonde tudo isso pode chegar. Eu vou te mostrar no site do Colabora com Cursos, como que você vai fazer para baixar ao menos aí esses dois resultados. Vamos dar uma olhada lá. Aqui o site do Colabora com Cursos. Na descrição do vídeo dá o link deste artigo aqui. Você clicou no link, vai cair nesta página. E aqui você tem resultados, processo seletivo até 2020. Aqui eu vou dar, falando aqui uma explicação do que você está procurando. Depois você dá uma lida, um texto curtinho e bastante interessante. Eu falo aqui sobre várias coisas, o fracasso do processo seletivo. E algumas informações aqui de problemas que vem acontecendo no processo seletivo. Mas se você quer baixar os resultados, aqui ó. Tive que atualizar o site, esqueci de colocar o link. Mas está aqui, ó. Depois eu arrumo a cor TRE do campo limpo. Você clicou aqui. Vai abrir em uma outra tela ou vai baixar para o seu celular. O arquivo é grandinho, tá? 3 megas eu acho. E aqui tem a classificação da TRE de campo limpo. Você tem a separação por classificação do concurso. Eles pegaram os classificados no concurso. E fizeram a classificação deles. Ou seja, os primeiros colocados são do concurso público. Aqui ó. O primeiro foi 15 no concurso. O segundo foi 23. E assim vai indo. O pessoal falou aqui. Tem coisa errada aqui. Tem número de pessoas que não passaram no concurso que estão aqui. Uma verdadeira bagunça, tá? Mas, enfim. Tá aí o resultado. Só para você ter uma ideia. Essa aqui é de campo limpo. Campo limpo. Depois embaixo aqui vem as pessoas que não são do concurso. Vamos fazer um comparativo aqui. Rápido. Eu acho que é a partir daqui ó. 189 são do concurso. A partir de 190 começa a ter experiência aqui ó. Vem as pessoas com experiência. E aí, olha até onde chegou. A brincadeira aqui ó. 5.626 em campo limpo. E aí. A outra aqui é o Butantan. Clicou em cima. É o mesmo procedimento. Vai abrir em outra tela. Ou vai baixar para o seu celular. E é o mesmo esquema. Primeiro. Vem os concursos aqui. E depois vem o pessoal que não é do concurso. E diz que aqui na do Butantan foi a que deu mais erros. Então, aqui ó. 227 do concurso. Então, 227 do concurso. Aí aqui embaixo são 100 concursos. A partir do 228. Muitos erros aqui na do Butantan. E lá embaixo. Vamos ver quanto que deu aqui. 5.501. Então, já deu. 10 mil. 11 mil. 11 mil juntando os dois aí. E na descrição do vídeo está o link. Dá uma lida que a matéria está muito boa. E ainda não acabou tudo. O processo seletivo está em prosseguimento. Não sabemos o que vai acontecer. Os recursos eram para o dia 12, dia 13. Vamos ver. De repente, de manhã já tem duvidades. O pessoal vai mandando de madrugada. Não sei o que vai acontecer. Atualizando a classificação de madrugada. Mas vem sendo um fracasso o processo seletivo. Ele apresenta problemas já no edital. Não é um edital muito claro. Ele traz algumas falhas. O formulário também tem falhas grotescas. Ele não explica direito a parte da classificação. Se você tem que pôr a classificação geral. Se você vai participar das cotas. Você coloca a classificação das cotas ou a geral. Nem o edital, nem o formulário. Deixa claro isso aí. O formulário, ele pula da página 2 para a página 5. Acreditamos que a página 3 e 4 eram as páginas de anexos. Então, assim, muito complicado. É um processo seletivo que está fadado a não dar certo. Esta é a realidade. Fraudes. Também tem fraudes nesse processo seletivo. A pessoa nem passou no concurso e colocou qualquer número lá. Como se tivesse sido aprovada. Realmente, uma catástrofe. Tudo isso que vem acontecendo. Duplicata nas classificações. As pessoas na posição 100, por exemplo. As duas em 100. E ficou assim a classificação. O pessoal nem procurou dividir. Enfim, está uma coisa bem complexa. Bem complicada mesmo. Isso dá a entender que fizeram tudo às pressas. E deu o que deu. É aquilo. O governo quer agilidade. Rapidez. Num processo seletivo muito grande. E com um número muito enxuto de funcionários. O PSDB trabalha assim. Com a máquina enxuta. E estamos assistindo. Na prática. O que acontece com o governo. Com a máquina enxuta. Com a defasagem alta de funcionários. Acontece isso. Serviço mal feito. E não entregue. Dentro do prazo. Não entregue. Dentro do tempo. Estaremos acompanhando aí. Esse processo seletivo. Qualquer novidade. Eu venho comentar com vocês aqui. Disseram assim. Para evitar aglomerações. Acessar as páginas. Das DREs. Do Facebook. Tem algumas. Que o pessoal estava comentando. Que há quatro anos. Não tem postagem lá. Então. Realmente fica difícil. Se há quatro anos. Não tem postagem. Acredito que não vai sair uma postagem. De lista de classificação. Quem puder. Dar uma passada no blog. Na parte de doação. E faz uma doação. Para o canal. Muito obrigado. Tenha uma boa noite. Ou um bom dia. Se você está vendo de manhã. Mais tarde. A gente vai. Atualizando essa conversa aí. Muito obrigado. Até. Até. E aí